A CIDADE NO BRASIL Aumenta, ninguém aguenta, ninguém aguenta Ninguém é bono da verdade, mas sinceramente eu não posso aceitar É impossível tanto amor se acabar Da noite pro dia Se faltou alguma coisa, diz aí Se já tem outra pessoa, então me fala Me fala que eu preciso ouvir Se te amei demais, vai desculpar-lhe Mas acha que o amor existe É só você que não vê Ainda é tempo de te arrepender Por você, me tornei dependente da bebida Tô tentando ser forte pra não ter recaída Mas a cada gole a saudade só aumenta Ninguém aguenta Ninguém aguenta Ninguém é dono da verdade, mas sinceramente eu não posso aceitar É impossível tanto amor se acabar Se faltou alguma coisa, diz aí Se já tem outra pessoa, então me fala Me fala Me fala que eu preciso ouvir Se te amei demais, vai desculpar-lhe Mas acha que o amor existe É só você que não vê Ainda é tempo de se arrepender 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 E aí Obrigado.